Oi, Fogo Bonito! Tudo bem com vocês? Espera aí, cadê a Esther? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Cheguei! Hoje eu trouxe a Júlia porque a gente vai fazer um vídeo especial Muitas meninas me assistem aqui no canal Muitas mães também Vêm me perguntar dicas para cuidar do cabelo de crianças Hoje eu não vou falar sobre cuidados Mas eu vou falar sobre finalização E maneiras que você pode estar finalizando E dois penteados Pra você estar fazendo no cabelo da sua filha Eu uso esse creme Eu tô na mãe da Natura Ele é cheiroso Deixa os cachos bem bonitinhos Esse creme é da Hello Kitty Ele tem Extrato de aloe vera Proteínas e silicone Betula Cosmetics O cheiro dele é bem gostoso Eu gosto mais desse do que do outro Minha mãe também prefere esse Mais desse do que do outro A mãe da Jú faz uma técnica de finalização do cabelo dela Diferente para deixar os cachos bem definidos E a Jú vai explicar pra vocês agora O que é que a mãe dela faz no cabelo dela Pra deixar os cachinhos assim bem definidos Ela pega uma mexinha pequenininha Depois enrola, enrola Enrola, enrola, enrola Enrola, enrola E solta Aí fica assim No cabelo todo E solta E solta E solta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da participação da Júlia Não se esqueçam de dar um like pra mim Curtir, né? Compartilhar E de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!